vai começar mais um react galera aqui quem falou hakuminho galera se você não foi inscrito mano se inscreve no canal deixa o like compartilha que ajuda muito hoje a gente vai reagir ao lucas do inutilismo é 2019 em uma música será que eu vou acertar as músicas de 2019 falaram que eu não escutei música em 2019 vamos lá galera bora lá bom fim de ano chegou é hora da gente olhar para trás e relembrar tudo o que aconteceu se eu relembrar né como seria o ano de 2019 em uma música foi horrível mas eu acho que você não foi horrível mano mano bicham música é zíkes mal o que vai ele cantando É ele cantando? Mentira O cara canta, hein, bicho Mano, ele toca tudo isso de instrumento, velho? Eu só quero estar com a bateria, baixo, guitarra Mano, ele toca tudo isso de novo É como quando você se amado Eu acho que eu estou muito feliz que você está em um lado Você disse que ela está assustada de mim Eu quero dizer Eu não vejo o que ela vê Mas talvez seja porque eu estou vestindo seu colô Quando eu bopped off E sua garota me deu apenas um pouco de louco Baby, é tão frio Houve um pouco de louco De um pouco de louco De um pouco de louco De um pouco de louco Eu tenho um pouco de louco Eu tenho um pouco de louco Eu não posso desligar Eu tenho um pouco de louco Eu tenho um pouco de louco Eu tenho um pouco de louco Agora é rap? Agora é trap O louco O louco Por que é isso? Eu não conheço nenhuma música ai O meu cabelo é branco Meu cabelo é branco Eu gosto de vestir Você gosta de vestir Eu gosto de vestir Eu gosto de vestir Eu gosto de vestir Eu gosto de vestir Corita! É só com essa? Vamos ter quem canta. Não conheço. 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 Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha. Até o próximo vídeo, tamo junto, fui galera! E eles dizem que se nós só vamos evitar qualquer confrontação com o inimigo, ele esquece seus falsos e aprende a amar.